Pois é, pessoal, parece que o Lula e a Janja estão com Covid, hein? Vão ficar escondidos agora no porão, no mesmo porão que eles estavam escondidos até aqui, porque o Lula não sai na rua. E isso levanta a grande questão. Por que o Lula, que está na frente das pesquisas, não é ovacionado nas ruas? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, Índio Vendedor e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a questão da Covid, do Lula e da Janja, é besteira, não tenho o que falar. Pegaram Covid, não vai ter nada de mais, muito pouco provável sair alguma coisa daí. Com apoio médico que eles devem ter de sobra, não tem chance nenhuma de dar complicação nisso daí. Infelizmente, lógico, a gente sempre fica na torcida pelo vírus da Covid nesse caso, mas não deve resultar nada disso daí. O fato só vai dar uma desculpa para o Lula ficar mais escondido das ruas do que ele já vinha se escondendo até aqui. E isso leva à grande questão que realmente a gente se faz. Poxa, as pesquisas estão saindo aí com Lula com 20 pontos percentuais na frente de Bolsonaro, e no entanto, quando Lula sai na rua, ninguém aplaude ele, ninguém fala nada e coisa e tal. E Bolsonaro, quando Bolsonaro sai à rua, é um fuzuê de gente, é muita gente em torno dele, em qualquer lugar que ele vai. Pois bem, isso foi o que tentou explicar aqui o esquerdista Hamilton Carvalho, mais um desses especialistas da esquerda pura, totalmente ideológico. Mas ele tem uma explicação aqui, vamos entender a explicação do cara, porque de repente, realmente, ele tem alguma coisa de razão aqui. E, bom, o que ele está falando? Diz ele que estava frequentando redes bolsonaristas, e lá ele percebeu que as pesquisas eleitorais são fraudadas. Por quê? Porque Bolsonaro sai às ruas e é cercado pelo povo, dizem os cloroquíneos, o cara adora mesmo, realmente, diz o cara que matou gente proibindo o remédio, enquanto o Lula, líder nos levantamentos, não teria o mesmo entusiasmo de seus apoiadores. Não, não é que ele não tenha o mesmo entusiasmo, o Lula não tem nenhum entusiasmo. O Lula não consegue fazer nada se não for escondido, se não fosse muito escondido num lugar fechado, só com apoiadores pré-determinados. Eles têm que fazer filtragem na entrada, pra só deixar entrar o pessoal que eles sabem que não vai vaiar o Lula. Mas, enfim. E daí, ele está dizendo coisa tal que isso é perigoso, porque isso vai ser usado pra contestar o resultado das eleições mais adiante. É uma besteira, porque dá pra dizer da mesma forma que as pesquisas estão sendo fraudadas exatamente com o intuito de justificar a fraude nas urnas depois. Ou seja, esse tipo de coisa de desconfiança. Por desconfiança, tem dos dois lados. Aí, ele está explicando aqui o que acontece. O que acontece, segundo ele, é que a diferença entre atitude e comportamento nas eleições. Ele pegou um caso aqui de um deputado americano, uma pesquisa que foi feita, acadêmica, coisa e tal, um artigo publicado na Psychological Science, coisa e tal, que mostra essa curva aqui. Ou seja, o que ele está dizendo com essa curva aqui? Aqui, em atitude, aqui embaixo, é o quanto a pessoa está entusiasmada com o candidato, o quanto ela vai na rua, ela quer votar no cara, ela está correndo atrás e coisa e tal. Como é de se esperar, se a pessoa tem uma atitude muito alta, ela está muito envolvida com aquele candidato, ela tem uma fração maior aqui. Mas o que ele chama atenção é o fato dessa curva vir muito baixa aqui e, de repente, ela fazer uma subida abrupta e depois voltar para cá. Ou seja, não é, como muita gente poderia imaginar, uma linha direta de comportamento. Ou seja, não seria uma coisa... A pessoa que está pouco entusiasmada tem chance pequena de votar, a pessoa que está muito entusiasmada tem chance muito grande de votar e, no meio do caminho, é exatamente linear. Não é isso. Forma uma curva em forma de um S aqui, mais ou menos. Ou uma distribuição normal cumulativa aqui, parece mais com isso. Mas, enfim, o ponto dele é o seguinte. Você pode ter muitos eleitores na faixa aqui dos 6 que têm alguma atitude, coisa e tal, mas não estão empolgados com o candidato, não estão aquela coisa empolgada com o candidato. Mas, no entanto, o voto dele vale a mesma coisa que o cara 9 que vai votar no cara também. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o pessoal do Lula vai votar no Lula, vai mesmo votar no Lula, mas só que não está empolgado com a coisa. Não vai na rua, não quer aparecer e coisa e tal. Ao passo que o pessoal do Bolsonaro vai na rua, quer aparecer e coisa e tal, está muito empolgado com o Bolsonaro. E ele continua aqui falando que é isso que é o problema. Ou seja, não tem esse negócio... Ele coloca aqui, joga aí daqui, que o eleitor bolsonarista está com dissonância cognitiva e coisa e tal, de ter que mostrar apoio porque o governo fracassou, a economia já era, então ele sente a necessidade de mostrar apoio por dissonância cognitiva e coisa e tal. É muito engraçado que a dissonância cognitiva pode ser usada para explicar também o exato motivo pelo qual ele fez essa coluna inteira. Porque, para para pensar, o fato do pessoal não estar acreditando nessas pesquisas não quer dizer absolutamente nada. Ele não precisaria fazer uma coluna dessa. Ele fez justamente porque dissonância cognitiva dele. Enfim, no final das contas, o que ele está dizendo aqui? Não, que tem um monte de gente... O eleitor típico do Lula está aqui no 6. O eleitor típico do Bolsonaro está aqui no 9. Agora, o problema que ele falta em apontar é o fato de que, ainda assim, mesmo que a diferença aqui seja relativamente pequena, repara, o que ele quis dizer é isso, é que você, quando tem pouca atitude, realmente, as pessoas não querem votar no cara, mas, de repente, isso sobe rapidamente e depois sobe bem lentamente aqui do final. Então, o pessoal pode estar votando no Lula no 6 aqui, o Bolsonaro está aqui no 9, mas o Lula está no 6, é quase a mesma coisa. Então, como tem mais gente do lado do Lula do que do Bolsonaro, pronto, ganhou a eleição. Só que o problema dessa história toda é exatamente as duas coisas. Primeiro, o pessoal do Lula não fez nenhuma pesquisa para chegar à conclusão que o pessoal do Lula está no 6. Ele está dizendo que pode ser que o pessoal do Lula esteja no 6 de atitude aqui, coisa e tal. Não tem nada que indique isso. Para você ver as manifestações que tem no Lula, na verdade, daria mais ou menos um 2 aqui, ou um, talvez, que está o pessoal, porque você não vê nenhum apoio a ele, nada. E outra coisa é que, mesmo que você considere que o pessoal está no 6 aqui do Lula, olha só, o 9 ainda ganha do 6. Não é por nada não, aqui ainda tem uma diferença aqui. É lógico, o que ele está querendo dizer é que você tem uma maior quantidade de pessoas no 6, uma grande massa de pessoas que estão ali votando no Lula, não porque estão muito empolgadas com o Lula, mas só porque estão ali entre Bolsonaro e Lula, aí estão ouvindo muita crítica de Bolsonaro, e Bolsonaro acaba dizendo que vai votar no Lula. Esse é um fator que eu falei também, eu falei isso aqui sobre essas pesquisas muito antes da eleição. Pesquisa muito antes da eleição faz muito pouco resultado, no final das contas serve muito mais para acertar acordos de políticos, esse tipo de coisa, do que ter algum efeito real. Só quando chega muito perto da eleição mesmo é que as pesquisas começam a ter alguma relevância. Esse período vai começar daqui a pouco, começando no final de julho, início de agosto, quando já tiverem os candidatos definidos, aí já começa realmente a campanha. A campanha é agosto, setembro, e a eleição em outubro. Então, nesse período de agosto, setembro, as pesquisas já começam a dar alguma indicação mais próxima. As pesquisas feitas com muita antecedência, e esse é o ponto que eu acho que é importante mostrar a dissonância cognitiva desses, entre aspas, especialistas, é justamente porque, repara a quantidade de pesquisa eleitoral que a gente teve esse ano, é uma coisa absolutamente anormal. Nunca numa eleição brasileira você teve tanta pesquisa, saindo pesquisa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na mesma semana, isso, há meses antes da eleição, saindo um monte de pesquisa assim, coisa sem lógica nenhuma. O que está mais do que claro nessa história toda? Que essas pesquisas estão sendo feitas com o intuito de tentar modificar o padrão de voto das pessoas, de tentar iludir as pessoas de que Bolsonaro não tem chance, que Bolsonaro já perdeu e coisa e tal, eles querem que as pessoas abandonem Bolsonaro e não vão conseguir isso. É por isso que eu falo, eles projetam a dissonância cognitiva deles nos outros, mas o que mostra essa explicação dele aqui é exatamente isso. Amigo, não interessa, o 9 ainda é maior do que o 6, 92 poderia ser talvez um pouco menos e coisa e tal, mas não é o que a gente está vendo. O Lula não está um pouco menos de empolgação na rua do que Bolsonaro. O Lula está totalmente apático, o Lula não consegue reunir ninguém que não seja a claque da CUT, da CGT, dos estudantes lá, da coisa, né? Enfim. Agora, o Lula está fazendo algumas coisas certas nessa eleição. Ele está buscando o centro. Isso é uma coisa que eu queria ver Bolsonaro fazendo mais, né? O Lula falou aqui que a briga com o PSDB era brincadeira entre amigos, né? A gente já sabia, Lula. O Olavo de Carvalho explicou isso para a gente há muito tempo, esse papo da estratégia das tesouras, né? Que os dois, na verdade, eram amiguinhos. A gente já sabia disso daí há muito tempo. Fica tranquilo. E agora ele está buscando o Temer. Já buscou o PSDB, que é a centro-esquerda. Agora está buscando aí o PMDB, que é o centro e coisa e tal. Está querendo levar o Temer. E olha só, eu falei para vocês, não descartem a importância do Temer nessa eleição. Eu sei que vocês não gostam do Temer. Eu não gosto do Temer também. Mas você não tem que olhar desse jeito. Tem que olhar do jeito que o grosso da população, que não está tão interessada assim em política, olha para o Temer e vê um presidente que bem ou mal resolveu a maior parte das coisas da Dilma. Não tem nenhum cheiro intelectual muito alto. Então, para o pessoal do centro, é uma opção ótima. Se o Temer estiver do lado do Lula, vai ajudar o Lula. Tanto que eu falei na época. Eu continuo a favor de Bolsonaro buscar Temer também. O Temer seria uma ótima, uma ótima, um acréscimo na campanha de Bolsonaro. Acho que não vai fazer isso. Mas, me preocupa esse fato de Bolsonaro não estar buscando o centro. Porque, no final das contas, nesse ponto, o cara tem razão. É o pessoal do centro que vai decidir a eleição. Não é o pessoal que está empolgado com o Bolsonaro, nem o pessoal que está empolgado com o Lula. Esses já vão votar nessas pessoas de qualquer forma. quem o Bolsonaro tem que convencer é o pessoal que está ali no meio termo, que não sabe ainda em quem votar. Eu acho que ele não vai ter dificuldade. Por quê? Porque quando a gente começar a eleição, você vai ter a lembrança do que é o Lula. O que o Lula fez no Brasil? A quebradeira que ele provocou, o custo que a gente está pagando até hoje, da roubalheira que ele provocou aqui. E o brasileiro é muito sensível a essa coisa de corrupção. então eu acho que vai ser uma tragédia, vai ser uma carnificina essa campanha. O Lula vai acabar indo para o ralo da história de onde ele nunca deveria ter saído. Mas, de qualquer forma, é arriscado. Você tem que se preparar para isso. Não vai ser uma guerra fácil. Essa eleição não vai ser tão fácil quanto 2018. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.